Aleluia, quanto mais glória você dá, é mais vitória que Deus manda Quanto mais glória você dá, é mais vitória que Deus manda Levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá glória, aleluia Eu estou sentindo Deus aqui irmão, na bancho, a rabai, a sérvia, levanta a mão e dá glória, levante a mão, aleluia Deus está curando alguém aqui hoje, Deus está libertando alguém aqui hoje E lá mandaram a sérvia, levanta a mão e dá glória para Ele, aleluia Sabe o que Deus mostrava? Muralhas caíram por terra Tem gente querendo chorar, pode chorar Pode chorar, pode se alegrar Sabe por quê? Porque é honro a chorar pelas coisas de Deus É honro a chorar pelas coisas de Deus Levanta a mão e dá glória para Ele Aleluia O Senhor lhe mostrava Muitas vitórias chegando em muitos lares aqui O Senhor lhe mostrava Fica em pé querido Desde quando você estava louvando ali O Senhor lhe mostrava Um exame na sua mão E nesse exame Era um laudo médico O médico olhava e falava assim Nós vamos ter que fazer uma cirurgia Só que eu via Deus visitando o seu organismo hoje Eu via Deus visitando a parte renal sua hoje Eu via a filtragem do rim Eu via a bexiga Eu via Deus tocando em toda a área dos seus órgãos hoje Porque eu já te dei livramento na área da vesícula Eu já te guardei Só que eu estou me dando a filtragem do seu rim hoje Eu estou trabalhando no rim Estou trabalhando porque o rim elimina o número de proteínas E eu estou me dando as proteínas do teu corpo hoje Estou tocando o seu intestino Estou tocando em toda a área intestinal O intestino delgado O intestino grosso Estou eu trabalhando te livrando do câncer Da colostomia Eu via o médico olhando e eu falando assim Ângela e Dione, Carlos, Paulino Olha esse papel Na cantura Irmão da glória Da glória Que Jesus está aqui Da glória Porque Jesus está aqui Da glória Eu vi o médico olhando e eu falo assim Dona Ângela e Dione, Carlos, Paulino Eu não sei o que aconteceu Mas a senhora não tem mais nada A senhora está curada Eu não sei É milagre É milagre É milagre Quem crê levanta a voz da glória Quem crê Quem crê Quem crê levanta a voz da glória Quem crê Aleluia E Deus te diga para ela Eu estou visitando hoje o ministério de vocês Eu sou Deus da data 12 de março Porque em 1970 Nunca voltou a orar a ser Eu sou Deus de vitória Eu sou Deus da data 27 de outubro Estou assinando o milagre Muitas pessoas em Jacinto Machado Vão ver a vitória de vocês Porque eu sou Deus da exaltação Até o novo trabalho Quantas humilhações Mas eu vou mostrar Que eu sou Deus de perto Que eu sou Deus de longe E para tu saber Que Deus fala Eu estou visitando alguém Da sua família Com o nome Isaac Estou dando livramento hoje Quem crê Na glória Irmão Jesus está aqui Na glória Na glória Na glória para ele Na glória para ele Na glória para ele Na glória para ele Você pode dar glória Eu estou vendo o nome Isaac Eu estou vendo mais um nome Que está escrevendo para mim O nome Alassut Deus está vitando Ezequiel 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 Estou vendo o nome Joel 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 Levanta a mão Quem crê Levanta a mão Levanta a mão Quem crê Levanta a mão Quem crê Levanta a mão Quem crê Quem crê Que Deus fala Levanta a mão E dá o brilhão E dá o brilhão E dá o brilhão E a glória para Jesus Se prepara para assinar o papel Eu estou vendo o número 3 831 831 831 978 Vai assinar um papel É um documento 3 831 978 Vai assinar um documento É um papel É uma vitória Andas Deus está entrando Até em RG É Andas Canta Pratia 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 Quem crê Que Deus fala 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 Levanta a mão E dá o brilhão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É para Jesus Levanta a mão Levanta a mão Porque é para Jesus Levanta a mão E dá a glória Deus está fazendo coisa grande Aqui Levanta a mão E dá a glória Aleluia É verdade Deus está falando O nome Isaac O nome Ezequiel É verdade Deus está falando O nome Joel Anarás Você vai contemplar O que Deus vai fazer Anarás Levanta a mão E dá a glória E depois você marca Esse número Porque você vai lembrar É o RG e o CPF Vai ter uma vitória Esse número Que Deus falou Aqui agora Quem crê Que Deus fala Quem crê Que Deus fala Quem crê Que Deus fala Quem crê Que Deus revela RG e CPF Levanta a mão E dá a glória Levanta a mão Levanta a mão E dá a glória Aleluia Recebe a cura hoje E esses tempos atrás Tu não passaste bem De saúde Deus Eu te contemplei No final do ano Dezembro Janeiro Fevereiro Foram meses difíceis Mas o meu anjo Desceu com vitória Levanta a mão Quem crê Levanta a mão Quem crê Isso eu estou editando A imunidade do seu corpo A resistência do seu corpo Estou colocando vitamina Potássio Cálcio B12 Proteína no teu sangue E tu sai daqui Glorificando a Deus Quem crê Levanta a mão E dá a glória Quem crê Levanta a mão É para Jesus Levanta a mão E dá a glória Aleluia Jesus está fazendo Grandes coisas aqui Quem crê A senhora está levando Aqui hoje Uma grande vitória A senhora não era Nem para estar aqui hoje A senhora não era Nem para vir aqui hoje E Deus me mostrava Deus endireitando Uma situação Na tua vida Foi feito um trabalho De bruxaria Para acabar com a sua vida Para te ver louca Mas Deus Estou repreendendo hoje Estou jogando por terra hoje A depressão Que iria te destruir Tem hora que nada mais Te alegra Tem hora que nada mais Tem sentido Mas eu te trouxe aqui hoje Para te dizer Eu sou justiça Eu sou justiça Eu não faço justiça Eu sou E o tempo da justiça Está chegando na tua vida Tu foi humilhada Tu foi pisada Tocar na tua moral Tocar na tua moral Mas o Senhor disse Tu vai ser feliz Tu vai ser feliz Eu estou colocando algo No teu nome Eu estou colocando algo No teu nome Que é direito teu O inimigo não vai pegar Não vai tomar Eu estou me tendo No teu estômago hoje Teu esôfago hoje Estou cortando a macumba Que foi feita Estou repreendendo a macumba Que foi feita hoje Esse espírito da morte Esse espírito de suicídio Que está lá te rodeando Eu estou repreendendo agora Recebe a libertação Recebe a cura Recebe o milagre Recebe Levanta a mão quem crê Na glória Levanta a mão quem crê Levanta a mão quem crê Levanta a mão quem crê Na glória Aleluia Quem crê que Jesus está aqui Levanta a mão e dá glória para Ele Eu estou vendo muitas portas abertas Quem crê que Deus abre porta Quem crê que Deus abre porta Levanta a mão Deus está abrindo porta Aqui Levanta a mão e dá glória para Jesus Deus é fiel A partir de hoje Esta mulher vai ver Deus Entrada na casa dela E algo rápido 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 Porque o mal está saindo hoje Saindo hoje Deus assim A mágoa vai embora Alguém vai te pedir perdão Vai glorificar Perdão Perdão Aquela família te humilhou muito Tocar na sua moral Tocar na sua moral Levanta a mão quem crê Levanta 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 a mão quem crê Levanta 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 a mão e dá um prato de glória para Jesus Levanta a mão quem crê E dá glória Aleluia Quem crê Levanta a mão quem crê Jesus está aqui Jesus está aqui Fica de pé querido Vem aqui Quem crê que Deus fala Quem crê que Deus fala Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Dá glória porque Deus fala Vai dando glória porque Deus fala Deus é Deus de vitória Secando a bênção de Deus Estenda a mão Fecha o olho Eu vi a Deus colocando a sua mão papel Eu vi uma grande vitória chegando Eu vi um papel de restituição De milagre E tu vai glorificar o nome do Senhor Senhor diz assim Que de um ano e meio para cá Não tem sido fácil para você Só que chegou o tempo da vitória Chegou o tempo da exaltação Senhor diz assim Fizeram uma obra maligna Há sete anos atrás Para você perder tudo Para você não ter êxito na área profissional Na área financeira Mas eu vou abençoar a tua área financeira Eu vou abençoar o teu projeto Eu vou te exaltar Eu estou entrando na prefeitura Eu estou achando um papel na prefeitura Tu vai glorificar o meu nome Eu estou vendo uma proposta Eu estou vendo uma exaltação Eu estou vendo alguém da família Mendes Tem alguém da família Mendes Que vai te procurar Vai ter uma grande vitória Tu vai glorificar o meu nome E tu vai dizer Deus falou comigo naquele dia Deus disse que ia fazer desta maneira Prepara Porque chegou o tempo de Deus abrir uma porta muito grande E esta porta se chama porta da vitória Porta da exaltação Porta do sucesso Deus está abrindo hoje Deus está colocando as tuas mãos hoje E Deus manda falar Se prepara para o contrato ser assinado Eu vejo tu trabalhando Eu vejo tu entrando no cartório E viu uma assinatura Deus assim Estou assinando Estou carimbando Estou fazendo coisas grandes E tu vai exaltar Vai glorificar o meu nome E através do nome Cláudio Vai chegar a vitória muito grande Através do nome Cláudio Vai chegar a vitória muito grande E tu vai glorificar e exaltar E dizer Deus falou comigo naquele dia Recebe quem crê na glória Aleluia Você crê na vitória? Família Mendes Quem é a família Mendes? É a minha família Levanta a mão e da glória Levanta a mão e da glória O nome Cláudio Você crê? É o meu nome Cláudio é o seu nome Levanta a mão e da glória Levanta a mão e da glória Quem crê que Jesus está aqui Levanta a mão Deus assim Prepara Eu vi você trabalhando para Deus Aqui Ajudando a obra Participando Até de grupos Participando do coral Deus assim Que vai fazer você assim Uma grande vitória Projetos sociais Mas eu vi o nome Cláudio Mendes Essa macumbaria sendo desfeita Deus repreendendo hoje Desde criança O inimigo queria colocar em você Uma enfermidade chamada Bipolaridade O que é isso? Transtorno bipolar De manhã a pessoa está de um jeito A tarde está de outro A noite está de outro Mas o Senhor te cura Te dá saúde Te abençoa Te livra da esquizofrenia Te livra do Alzheimer Te livra do Parkinson Te dá saúde Te abençoa E tu sai daqui hoje Diga para a família Mendes Que o papel está sendo assinado Vai ter união na família Mendes Deus vai unir esta família E tu vai entrar na prefeitura Vai assinar o papel E vai glorificar o nome do Senhor Família Mendes É sua família É família É seu nome Cláudio É sério Vitória Dá glória para Jesus Dá glória Dá glória Quem crê Levanta a mão e dá glória Quem crê Levanta a mão e dá glória Aleluia Quem crê que Jesus está aqui? Deus mandava dizer para o Senhor Que não adianta o Senhor fugir Aonde o Senhor for Deus vai te buscar Se o Senhor for lá no meio da rocha Deus vai te buscar lá Se o Senhor for lá no meio do oceano Deus vai te buscar O Senhor diz assim Não olhe para o homem Porque aonde tem o dedo do ser humano Tem imperfeição Olhe para Deus Deus está com pressa Deus está com pressa na obra Na sua vida Foi feito uma obra maligna Para acabar com a sua vida Eu vi o Senhor acidentado Eu vi uma bicicleta Eu vi o Senhor caindo no chão morto E Deus dando livramento Eu vi o Senhor indo dando uma volta Ia passear Ia ir para um lugar E ali Satanás ia te matar Num acidente Mas eu sou Deus do livramento Eu sou Deus da vitória Eu estou entrando hoje na tua mente Eu estou cortando o laço hoje Senhor da Senhor Eu estou entrando o coração novo Estou te livrando do infarto fulminante Estou visitando as veias As artérias O miocárdio Estou visitando a área dos seus rins Estou visitando Estou te livrando o câncer de próstata Estou te abençoando Senhor da Senhor Vai ter perdão no meio da tua família Vai ter liberalidade Senhor da Senhor O inimigo queria te ver assim louco Sem rumo Sem direção Mas Senhor Eu estou colocando tudo no seu devido lugar Eu estou tocando os teus ossos Estou tocando a tua coluna Alasudecai Alguém fala assim Olha a família deles Mas eu vou mostrar que eu sou Deus que vai entrar Eu sou Deus que vai agir Eu estou entrando na família Medeiros Eu estou entrando na família Sequinel Eu estou cortando o laço Eu estou abençoando Aralacandarama Sérvia Eu sou Deus da vitória Olha aquela casa Olha a vitória Aquela escritura Olha aqueles papéis Olha aquele apartamento Alasuriamandarai Eu sou Deus que estou entrando Olha aquela escada Eu sou Deus que estou mudando Olha uma reforma Olha o milagre Olha a exaltação Eu estou abrindo a porta Eu sou Deus da data 21 de novembro Eu marco esta data na família de vocês Eu entro na família Medeiros Eu vou lá em Florianópolis Eu corto o laço Eu abençoo Eu entro com vitória Eu restauro Mas Senhor se dê um passo maior Tu és obreiro Tu és obreiro Tu és obreiro de Deus Não adianta tu fugir Te chamei para fazer a minha obra Até quando tu vai fugir dessa maneira Se tu não vir pelo amor Vou eu te colocar no leito Vou eu tratar contigo no leito Porque tu já ficou doente E eu te livrei Olha alguém armou para te matar Numa portaria Para acabar com a sua vida Numa arma Irmão 38 na tua cabeça Olha eu estou reprendendo Eu estou reprendendo Eu estou reprendendo Quem crê da glória Quem crê da glória Quem crê da glória Quem crê da glória Quem crê Levanta a mão e dá glória Aleluia Quem crê Levanta a mão e dá glória Levante a mão Jesus está aqui Levante a mão e dá glória Aleluia Quem crê que Jesus está aqui Deus é fiel Pastor Deus lhe mostrava Que Deus te deu algo muito precioso Chama sabedoria E discernimento Tu pede sempre a Deus, Senhor Discernimento Para discernir o que é de Deus E o que não é E o Senhor, eu sei que muitas vezes tu olha para a pessoa E Deus já te mostra Deus já te dá o discernimento Ele diz o Senhor para ti assim Eu vi a Deus te usando na palavra Mais ainda no ensinamento No aconselhamento Deus assim que está chegando Um tempo de grande vitória para ti Eu vi um degrau Algo maior, via tu subindo E eu vi uma grande vitória E o Senhor assim, não se preocupe Eu sou Deus, no dia 24 de maio Eu estou entrando nessa data E vou nesta semana guardar A sua família Vou dar um grande livramento E tu vai glorificar o meu nome E o Senhor assim, diga para ele Que chegou o tempo da vitória Chegou o tempo da exaltação Eu não sei quem é a família marciano Mas tem alguém que vai te procurar E vai ter uma vitória E eu estou vendo uma mulher chamada Zélia E eu estou vendo milagre Eu estou vendo milagre E eu estou vendo milagre E levanta a mão Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê que Deus fala? Quem crê? Quem crê? Levanta a mão agora Levanta a mão Anda, lava Sub, anda, lava E Deus assim para ti Se prepare Porque estou eu trocando teu coração hoje Estou te dando um coração novo Estou te livrando um infarto fulminante Estou visitando as veias As artérias O miocárdio Estou te dando um pulmão novo A tua respiração Estou visitando Tu vai glorificar o meu nome Tu vai exaltar o meu nome Quando a Zélia ligar O milagre vai acontecer Olha o nome Eleusa Olha a vitória Olha a vitória Olha a vitória Olha a vitória Tu vai glorificar Deus falou Deus falou Deus falou Deus falou Deus falou Olha o milagre acontecendo Na Calamandaraba Andarabandarai Andarai Oxô Andarabandar Sérvia Olha o milagre Mandai E o Senhor para ti Olha um telefone vai tocar 7, 4, 3, 5 Olha o final Olha a vitória chegando Olha a vitória chegando É milagre É milagre Andecai E quando 8, 1, 2, 5, 7, 4, 3, 5 Tocar Tu glorifica Exalta E diz Deus é fiel Quem crê Levanta a mão e dá glória Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão E dá um braço de glória Aleluia Quem crê Levanta a mão e dá glória para Jesus Só crê pastor Que Deus está falando Só crê pastor Pastor Só crê que Deus fala É verdade Uma miséria Deus falou Olha aí Quem crê levanta a mão e dá glória para Jesus Eu estou sentindo Deus aqui Pela que muita gente não sente a presença de Deus Amandura e a ceia Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória para Jesus Levanta a mão e dá glória Aleluia Tequimere manassai Anderimidikanturimidésia Aloubichanassubia Faz sei que tequete Kabantahais Eremiantu anai Tem profeta de Deus aqui Tem profeta de Deus aqui Tem profetiza de Deus aqui Que faz tempo que não profetiza Tem dom de profecia De revelação Hoje Deus vai levantar Quem crê levanta a mão e dá glória Aleluia Sequete menerás Orimidiria Seile E canto Nubrialamah Quem crê da glória a Deus Da glória a Deus Da glória a Deus Da glória a Deus Kandebanais Levanta a mão e dá glória para Jesus O Senhor está me mostrando aqui Kanteremiklais Amundaracérgia Deus vai mudar Uma situação A partir de hoje Deus está entrando Nas tuas finanças Na tua área profissional Na tua área financeira E o milagre vai acontecer Tu foi humilhado De dois anos e meio para cá Não tem sido fácil para ti Mas está chegando o tempo Tocando o tempo da vitória Eu estou vendo Deus Entrando em papéis Em assinatura Estou glorificando Exaltando o nome do Senhor Prepara porque estou eu tocando Hoje com vitória 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 Estou eu tocando a tua coluna A C5 As vértebras Estou eu te dando Grandes livramentos hoje Estou eu te livrando De hérnia de disco Estou eu te guardando Um problema sério Isso na medula óssea Estou eu te exaltando Hoje livrando a morfina Estou te guardando Até na morfina Tem que ter que aguentar Tantas dores nos ossos Estou eu visitando A tua família É um tempo de restituição É um tempo de milagre É um tempo de vitória Se aquela casa é promessa Mas quanto choro Quanto levante Mas eu sou Deus Que vai mostrar Que eu estou na tua vida Tocar até na tua moral Tentar destruir a tua vida Mas eu vou mostrar Que eu sou Deus Resposta É tocar na tua moral Falaram coisas Que você não devia Eu vi o Natal Eu vi o Ano Novo Eu vi o começo do ano Eu vi a tua angústia Teu desespero A tua vontade de sumir Falar Deus chega Estou cansado Quanta falsidade Quanto engano Quanta mentira Mas Deus Vou mostrar Que eu sou na tua vida Ande lá Montor Recanto Rime Dar a sérvia Recebe hoje vitória Recebe hoje milagre Tu vai assinar um contrato Estou entrando com providência Viu Tem macumbaria feita Na região de Sara Estou repreendendo hoje Vou mostrar Que eu sou Deus Prepara porque tu chega no lugar E alguém fala assim Olha assina esse papel E quando tu chegar lá O nome do Senhor é glorificado É exaltado Mas vai ter perdão Deus vai te mudar muito Deus vai fazer uma mudança Na sua vida E vai ser rápida E tu vai dizer Deus falou comigo naquele dia Levanta a boi da glória Levanta a boi da glória Quem crê Levanta a boi da glória Para Jesus Quem crê na vitória Diga amém Meu irmão Deus Está visitando hoje Toda a área das tuas células E Deus está te livrando Do câncer Eu vi a Deus Renovando as suas células Por quê? O Senhor ia passar Um momento muito difícil Lá na frente Porque Deus vê lá na frente Nós vemos aqui Deus vê lá E Deus disse que Ele está curando hoje Está fazendo uma obra E Deus disse que estou visitando Toda a área hoje Do teu sangue A lumeante Amor e a cana Rácia Estou eu entrando hoje Na área do pâncreas Do fígado E estou dando um livramento Do teu fígado Porque tu não anda passando bem Eu via Deus te livrando Eu via um câncer Eu via algo que ia gerar Ia pegar fígado Ia pegar pâncreas Ia pegar intestino E o Senhor ia achar Que era até hepatite Mas não é hepatite Era câncer Mas Deus está te dando livramento Hoje Deus está fazendo a obra Hoje Eu estou vendo o Senhor Chegando Passando uma perícia médica Eu estou vendo a revisão Até de uma aposentadoria Eu vou colocar na tua mão Alguém vai ligar E falar assim Geraldo Geraldo Vai ter uma vitória grande Alaba Alaba Quem crê Quem crê Quem crê Levanta a mão agora Quem crê Levanta a mão agora Levanta a mão Levanta a mão Quem crê Levanta a mão Levanta a mão Quem crê Quem crê Que Jesus está aqui Levanta a mão E dá glória Aleluia Deus recebe a cura hoje Tu és o ganhador de almas Ei Labanácia Tu és o evangelista Tu já ganhou muitas almas Tem almas Que eu já guardei comigo Diz o Senhor Tem almas Que estão comigo Tem outras Que eu levei Para outros estados Em outros lugares Mas a tua reserva é grande Tem reserva Tem reserva Tem reserva comigo Olha Deus Está me mostrando a tua coroa Olha a tua coroa Brilha 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 Mas tu não vai partir agora não Tu não vai partir agora não Tu tem muito o que fazer para mim Alá Tchore Manda Lacerda Recebe Recebe Estou te dando hoje Pâncreas novo Intestino novo Fígado novo Recebe saúde Agora Quem crê Levanta a mão Labanácia Levanta a mão E dá glória Levanta a mão Levanta a mão Quem crê E dá glória Aleluia Eu vi a Deus curando Esse irmão hoje O fígado dele Deus está curando O fígado dele hoje O intestino dele hoje O pâncreas Deus está fazendo uma obra grande Ele vai passar um momento Muito difícil Ele vai emagrecer muito Mas Deus está dando Livramento hoje Está fortalecendo ele hoje Sabe por quê? Porque ele não tem tempo ruim nem bom Ele está louvando a Deus Ele está buscando É chuva É vento É sol Muita gente já saiu daqui Mas ele está firme Ele está firme Ele está na raiz Levanta a mão Quem crê Da glória Levanta a mão Quem crê Aleluia E manda Você levanta a mão E dá glória O Senhor me mostrava Deus cercando o ministério E vai ter muitas mudanças Aqui Vários repartos Departamentos O Senhor vai mudar Obreiros que serão trocados Outros vão precisar ir para outros lugares Até aqui na igreja sede Deus vai fazer muitas mudanças Mas são coisas para um avivamento Porque o avivamento Que Deus prometeu Para a Criciúma Ainda não chegou O avivamento Vai chegar Você crê Levanta a mão E dá glória Levanta a mão E dá glória Aleluia E esse culto aqui É um culto que vai marcar Esta igreja É o culto da vitória Tem muita gente Que não gosta desse culto Tem implicância com esse culto Não quer esse culto Sabe por quê? Porque o povo quer ver milagre O povo quer ver Deus falar O povo quer ver revelação Quer ver profecia Quer ver batismo com o Espírito Santo Porque isso era normal Antigamente nas Assembléias de Deus E hoje não existe mais Está escasso Mas Deus vai levantar profeta Deus vai levantar profetiza Deus vai levantar homens e mulheres Cheios da graça Levanta a mão e dá glória Aleluia Irmã Daragai Deus ainda fala Dentro das Assembléias de Deus Levanta a mão e dá glória Aleluia Porque tem crente, pastor Que ele não crê mais em profecia Ele não crê mais em revelação Sabe por quê? Porque entrou a letra E a letra mata Mas o Espírito vivifica Aleluia Viu? Ah, pastor Gabriel Tem muito meninice Tem Mas quem tem discernimento de Deus Conhece Conhece a voz de Deus Levanta a mão e dá glória Viu? Não se preocupe com os meninos não Porque um dia Eles vão crescer Vão ter maturidade espiritual Viu? Não se preocupe não É bom ter menino Da igreja Porque ele cresce Ele tem maturidade Deus vai fazer algo muito grande aqui O povo quer ver milagre, irmão Tem gente aqui que prega muito bem Palavra pura Mas esqueceu da graça E a graça e o conhecimento Andam junto Nunca se esqueça da graça Um dia alguém perguntou pra mim Falou assim Pastor Gabriel O senhor ora muito pra Deus revelar nome Revelar problemas às pessoas Qual o segredo do seu ministério? Graça Ela mandará a sérvia Qual o segredo do ministério de alguém? Porque você canta bem? Graça Porque você prega bem? Graça Elemente oura mais Porque Deus te usa? Graça Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Aleluia É graça Nunca duvide Tem gente aqui que nunca viu isso Eu vou em lugares que a pessoa fala assim Pastor, eu nunca vi revelação Eu fui pregar na América agora E lá tinha muito catarinense Lá em Washington Tem até irmãos que tem parentes Que moram em Criciúma Em Sara E os irmãos nunca tinham visto isso Revelação Batista com o Espírito Santo Isso teria que ser uma coisa normal Dentro da Assembleia de Deus Assembleia de Deus nasceu no fogo Foi batizada com fogo E vai subir com fogo Não perca a identidade Levanta a mão e dá glória Aleluia E nunca duvide Mas creia Olha para o teu irmão Diga para ele Se você crer Deus é Deus Se você não crer Ele continua sendo Deus Se eu creio ele é Deus Se eu não creio ele é Deus Do mesmo jeito Eu prefiro crer Levanta a mão e dá glória Aleluia Nunca duvide Às vezes Deus fala e a pessoa não crê Se você crê Deus dá o livramento Se você não crê Deus permite acontecer Para mostrar que foi Deus que falou Aleluia Levanta a mão e dá glória Eu quero orar para Deus curar as pessoas Presta atenção aqui Eu fui pregar numa cidade Em São Paulo Chamada Cosmópolis Pé de Paulínia E Deus me usou para falar O filho do pastor Revelou o nome dele Revelou o RG dele Revelou Tudo da vida dele E falou assim Você vai ter um prazo De um ano De vida Hoje é dia 4 de setembro De 2013 Você marca 4 de setembro de 2014 Porque eu vejo seis homens Entrando dentro do teu comércio Te matando Te baleando Te levando para um lugar obscuro Te jogando dentro de um poço Acabando com a sua vida E vão jogar o seu corpo dentro do poço E pela misericórdia de Deus E pela misericórdia de Deus E a fidelidade a Deus O seu pai Deus ainda vai permitir Velar o seu corpo Sacrificação Sacrificação